. 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 Do tempo Mas por que ainda Passou, não vivenciei É porque ainda tu não tomou posse É porque ainda você não tomou posse Do seu milagre Ele já aconteceu Você ainda trouxe ele Amém? Vamos ouvir comigo Em hoje é de Lucas, capítulo 8 Versículo de número 40 Aleluia Exaltado na missão do Senhor Glórias a Deus Aleluia Capítulo 8, versículo 40 Salve a Deus Aleluia Exaltado na missão do Senhor Glórias a Deus Eu creio o Senhor Na tua palavra Amém A palavra do Senhor jamais voltará vazia Glórias a Deus A palavra do Senhor jamais vai voltar vazia Glórias a Deus Jamais Quando saibam a palavra da boca de Deus Essa palavra se cumprirá Então entenda nessa noite Que Deus falando aqui contigo Deus falando mal por teu coração Pode ter certeza Essa palavra vai ser cumprida Amém? Amém Quer a sua palavra do Senhor? Diga amém Amém Que era príncipe da sinagoga E prostrando seus pés Jesus rogava-lhe Que entrasse em sua casa Porque tinha uma filha única Quase 12 anos E estava a morte E indo ele apertava a multidão E uma mulher que tinha o fluxo de sangue Havia 12 anos E gastava com os médicos Todos seus alveiras E por nenhum poder Ser curada Chegando o poder Trás dele Tocou na hora Das suas vestes E logo estão com o fluxo de sangue E disse-se Jesus Quem é que me tocou? E negando todos Disse Pedro E os que estava com ele Mestre A multidão te aperta E te oprime E disse-se Quem é que me tocou? E disse-se Jesus Alguém me tocou Porque é bem conhecido Que de mim saiu a virtude Amém? Amém 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 Aleluia Deus Igreja do Senhor Povo abençoado Que nesta noite Venha com a unha Palavra de Deus Eu confesso Em nome de Jesus Que essa semana Foi uma semana De muitas lutas Uma semana A qual Satanás Tentou Abater a minha fé Colocando Uma enfermidade Sobre o meu corpo Ao quando eu parar Em um hospital Mas só que Deus Ele muitas vezes Nos permite Ele muitas vezes Permite Que algo Nos aconteça Para que nós Possamos entender Quem é Deus Em nossas vidas E quem somos Diante de Deus Nós começamos a entender Que somos apenas Barro Nas mãos Dele Que se Ele Quisermos amassar Ele amassa E muitas vezes Deus Quando Ele permite Algo Não é para Nossa vergonha E nem para Nossa derrota É para que o nome Dele venha Ser glorificado Através da minha E da sua vida Então Estamos ali Naquele lugar Comecei a falar Com Deus Deus Por que então Permitiu Por que então Senhor Orando Pelas vidas E vida Sendo curada Por que colocando As mãos Sobre o inferno E temos Sendo curado Essa enfermidade Me atava Muitas vezes Não entendemos O trabalho Do Senhor Muitas vezes Não entendemos O que Deus Quer nos mostrar E o que Deus Quer falar E ali dentro Daquele hospital Eu pude contemplar Que quando Deus Tem um plano Na vida De uma pessoa Esse plano Vai ser exocutado Indiferente Que você Talvez Vai dizer Deus Eu não sou Capacitado Para isso Talvez não Porque Deus Vai pegar Capacitado Eu penso Pessoas incapacitadas Mas não É incapacitada Aleluia Que vocês Da criança Norte Não como Capacitado Talvez Começam Incapacitada Para Deus Cada dia Te capacitar Para você Estar glorificando A Ele Aleluia Então comecei a entender Na quarta-feira Eu pensei Deus Eu não aceito Isso na minha vida Eu não aceito Passar por situação Que talvez O médico Vai dar um remédio Ou talvez Nessa situação Se melhorar Mas talvez Não Talvez Deus Permite Aqui na sua vida Para que você Entenda Que Ele Está no controle Que você Não pode Seu controle Glória a Deus Mas para A honra e glória Do Senhor Eu estou aqui De ver Glória a Deus Eu estou aqui Glória a Deus Glória a Deus Eu estou aqui Glória a Deus Porque você está na cena A matéria Pega o que são Ele tenta Colocar dificuldades Nas pessoas Ele começa A começar A colocar Em pedimento Para que as pessoas Não andem Para que as pessoas Não vão para a casa Do Senhor Fazendo aquilo Que Ele quer Porque ao dar A presença Do Senhor Você tem que ter Primeiramente A tua visão Compreada Para ela olhar Somente para o alvo Ele vai colocar Pessoas Ele quer colocar Um escado Na mira Tua vida Para que a minha visão A tua visão Saia do fogo A qual Ele nos colocou Glória a Deus E a visão do cristão Ela tem que ser dinâmica Ela tem que olhar Somente para o alvo Que Ele mandou Tu olhar Glória a Deus Você não pode virar A tua visão Para a esquerda Porque essa taladra Ele vai tentar Tirar você do fogo Esse é o objetivo De Satanás Esse é o objetivo Do meu adversário Do teu adversário Pastor Por que tu está falando isso Ainda não entrou na mensagem É porque Para você Está aqui sentado Nessa noite Para você Está aqui cultuando Embora pessoas Não estão aqui Perecendo Pessoas que queriam Estão aqui Perecendo Essa noite Não estão Por alguma fragilidade Por algum momento Satanás começa A colocar impedimento Coloca impedimento Na vida do esposo Para o esposo Colocar impedimento Na vida da esposa Assim levando o filho Contra a mãe E vai sucessivamente Uma guerra Espiritual Onde muitos Muitas vezes Começa Um propósito E para No meio desse propósito Por que? Porque ele está com os pés Alicestado na rocha Está com os pés Alicestado na areia E aonde a tempestade bate Ele cai Mas se um homem Ou uma mulher Ele estiver com os pés Alicestado na rocha Vem tempestade E ele permanece Tático Glória a Deus Não há tempestade Que vai impedir Não há fúria nenhuma Que vai impedir De você nessa noite De receber O teu milagre A palavra do Senhor disse Que aconteceu Que quando Jesus voltava Nós começamos a entender Que todas as vezes Que eu tenho pregado Eu tenho pregado São menos evangélicos De Jesus Somente falando De Jesus Eu gosto de pregar Nos livros Anterior No Velho Testamento Sim Mas eu prefiro Me alegro Quando eu falo De Jesus E dos milagres Que Jesus Operou E tem operado Glória a Deus Talvez você Eu gosto de pregar Sim Eu amo pregar A palavra do Senhor Glória a Deus Mas nos últimos dias A minha vocação Que morreu É falar De Jesus Quem põe Jesus O que Ele é O que Ele representa Na minha e na tua vida Porque tem pessoas Que conhecem Jesus De longe Não conhecem Jesus De perto Ele conhece de longe Por alguém Que fala Que Jesus Operou em lá Glória a Deus Por alguém que curou Alguém da sua família Glória a Deus Alguém vai conhecer Jesus Pelos feitos Pelos filários Mas não conhece Jesus Como realmente Deve conhecer Glória a Deus Aqui eu começo Uma história Que aonde Vem narrando Que um certo homem Chamado Jário Que ele conhecia Jesus Por ouvir falar De Jesus Eu não conhecia Jesus Porque era um seguidor Um discípulo Andava segundo as escrituras Obedecia o que Jesus Falava Ele era o príncipe Da sinagoga Ele era um homem Respeitado Ele era um homem Que andava nas ruas Diferenciado das pessoas Porque tinha uma veste Diferente Tinha um sapato Diferente Tinha uma túnica Diferente Tinha um amigo Na sua cabeça Que diferenciava Ele De sacerdote De príncipe Daquela época Já então andando Pelas ruas Ouviu falar De Jesus Porque naquela época Jesus A fama dele Se expandiu Pela Galileia Se expandiu Por Cafarnaum Se expandiu Por toda cidade Segundo vizinhas Aonde ele passava As pessoas Ouviam falar De Jesus As pessoas Conheciam Jesus Porque ouviam falar Que ele entrou Que ele curou Que ele ressuscitou Mortos Mas as pessoas Não tinham intimidade Com ele Como ele não se tem As pessoas Ouviam falar De Jesus Quando ele entrava No barco Acalmava a tempestade Então a notícia Corria dizendo Sabe aquele Jesus Que anda Com seus doze homens Doze discípulos Tu não sabe O que aconteceu Ele acalmou A tempestade Sabe aquele Jesus Que anda Ele foi A cidade de Betânia Onde tem um amigo Chamado Lázaro Sabe o que aconteceu O Lázaro tinha morrido E lá ele chegou Depois de um quarto dia E o que aconteceu Esse Jesus Entrou No túmulo E gritou Lázaro para fora As pessoas Ouviam falar de Jesus As pessoas Tinha A convicção E sabia Que Jesus Operava em milagre Mas eles não tinham Aquela sensibilidade De estar lado a lado Com ele Como Pedro Tiago E João E se andava com ele Lá da lado É uma intimidade Que tinha com ele E já ele então Ficou sabendo Que Jesus Iria passar Que Jesus Vinha Que Jesus Estava passando Naquela cidade Opa Eu sou Eu sou O príncipe Eu sou Conhecedor Das leis Dos mandamentos Eu conheço Todas as palavras Mas quando ele Ouviu falar Dos feitos Dos milagres Que Jesus Operava Então Jairo Sai da tua Posição E vai ter Um encontro Com Jesus Sabe por quê? Porque toda A posição Que Jairo Possuía Toda A grandeza De príncipe Que Jairo Tinha Não tinha Poder De tirar Tua filha Daquela Infermidade Com todo Conhecimento Que Jairo Possuía Porque Para ser Príncipe De Sanagoga Não era Simplesmente Uma pessoa Que pegava Lá Sentava Na cadeira Colocava Uma carteirinha Mas não Ele dizia Você é Príncipe Não Ele passava Por um preparamento Para sentar Na cadeira De príncipe Que uma Sinagoga Jairo Conhecia As escrituras Mas Jairo Ainda Não conhecia Jesus Jairo Conhecia Todos Os Peraminhos Olhando Eles Mas Jairo Ainda Não tinha O conhecimento Quem era Jesus Realmente Ele ouvia Falar De Jesus Porque Ouvir Falar De Jesus Todo mundo Ouve De que Jesus Não operando Milagres De que Jesus Não Voltar Todo mundo Está Ouvindo A pergunta É Nesta noite Você Conhece Ele Porque Ouve Falar Ele Ou você Conhece Ele Porque Realmente Representa Algo Na tua Vida Conhecer Jesus Por aquilo Que nós Achamos Que conhecemos Ou por aquilo Que nos Propossuma É É É Fácil Conhecer Jesus Olha O meu irmão Foi abençoado O que Aconteceu Ele foi na igreja O que Aconteceu Jesus Abriu as portas Jesus Deu a casa Jesus Abençoou Porque Jesus Quando Ele vai Abençoar Ele Abençoa Não precisa Ser crente Não precisa Ser batizado Mas Jesus Abençoa Não É a sua fé Que vai romper Barreira É a sua fé Que vai Romper Limite Para que Milagre Venha O pé Na sua vida Jair É somente O preso Da cidadora Jair Estava Agora Triste Porque Na sua casa Tinha uma menina A sua filha Que enferma Vai Jair Agora Ele vai Ser humilde Jair Agora Vai descer Da posição Que ele tem E vai no meio Da multidão Para ter Um encontro Com Jesus Porque Tem pessoas Que ele vai Ter um encontro Ele quer ter um encontro Com Jesus É na hora Que a situação Aperta É na hora Com o negócio Estreita É na hora Que o vale Chega É na hora Que a prova Chega Ele vai Ter um encontro Com Jesus Não Eu preciso Ir na igreja Eu preciso Que aquele pastor Coloque a mão Na minha cabeça E profetiza Eu preciso Ir na igreja Eu preciso Buscar Jesus Mas por que Não buscou Jesus Antes Porque o que Foi encontro Com Jesus Antes da prova Antes da luta Antes da enfermidade Meu Deus Muitas coisas Como peça Nossa vida Para que o nome Dele Venha sendo Aplicado Ele permite Que muitas vezes A enfermidade Chega Ele permite Que muitas vezes Uma tempestade Se aproxima Para você Se aproximar Mais dele Sabe por que Porque a vida Não está ficando Relaxando demais É verdade Mãe Ele quer Jair Vai procurar Jesus no meio Da multidão Jesus chegando Estamos se aproximando Agora Jair Olha para Jesus E roga A ele Mestre Entra Vem a minha casa Porque lá Tem uma menina A minha filha Está perda a morte O príncipe Da sinagoga Vai rogar O mestre Vai entrar Na sua casa Talvez Jair Estava quebrando Os protocolos Talvez Jair Estava fazendo Tudo errado Para ele Mas Jair Eu queria Ter um encontro Com ele Jair Queria que Jesus Entrasse Na tua casa E curasse A sua filha Mas uma coisa Observe Em Jair Capítulo Sagrado Vem dizendo Que dando Jesus Conversando Com Jair Lá do outro lado Da cidade Tinha alguém Que queria Ter um encontro Com ele Lá do outro lado Da rua Tinha uma mulher Que também Queria ter um encontro Com ele Porque ouviu Falar que ele Operava milagre Maravilha E se ele Operava milagre E imediatamente A pessoa Vai correr Para os pés De Jesus Aquela mulher Então ficou Sabendo A Bíblia Não vai dizer De relatar Como era Seu corpo A Bíblia Vem dizendo Que aquela mulher Possuía Portava Sobre o teu corpo Físico Uma enfermidade Enfermidade É essa Que levou Doze anos Gastando Tudo que ela Possuía Toda a sua Economia Fazendas E aplicando Remédios E médicos Para solucionar A sua Infermidade E nada De enfermidade Ser solucionado Os médicos Então gastavam Os médicos Então tiravam A dívida Aquela mulher Mas aquela mulher Não via resultado Nenhum Mas um dia Ela ouviu falar Que Jesus Curava Que Jesus Libertava Então ela falou Opa Aonde esse Jesus vai passar Aonde que esse Homem vai passar Porque aonde ele foi Eu quero ter um encontro Com ele Aí começaram Aquelas conversas Entre Entre Dentes Aquelas conversas Com o Flávio Cortina Depois que tirou O pastor daqui A igreja está morta A igreja morreu E o pastor Que tinha se transferido Para lá Sempre ouvia isso Depois que tirou O pastor daqui Passou para cá E a igreja morreu A igreja está morta O palo está queimado Está queimado O palo está queimado Irmão Está queimado Está queimado Está queimado Aí falou O pastor já cansado De ouvir aquilo Isso não era agradável Ouvir essas conversas Em contínuo A igreja está morta Irmãos Estou cansado De ouvir aquilo Que a igreja está morta Já que a igreja está morta Quinta-feira agora Nós vamos enterrar ela Nenhum membro Vai faltar quinta-feira Quinta-feira Eu quero todos os membros Todos os diáconos Todo aquele trabalho Na obra Porque Pode trazer flores Se quiser Nós vamos enterrar Essa igreja morta Irmão de Deus Todo mundo Foi com aquela Interrogação Na cabeça E foi contando Pela roda Nunca a igreja Tinha enchido Tanto Como enchiu Naquela quinta-feira Pessoas que nunca Tinha vindo A igreja Ouviu falar Desse medo Veio para ver O que ia acontecer E a igreja Ficou lotada De gente Todo mundo queria saber E quando as pessoas Ficam chegando O pastor tinha colocado Um caixão Na frente do público E tinha aquelas Fitas Aquelas fitas Destradas Cercando o caixão Que ninguém podia aproximar E todo mundo Para os créditos O pastor ficou doido mesmo E aquele cochiche Ah eu não vou lá ver não Ele falou O que está acontecendo E aquele cochiche Aquele vulc Todo mundo Quer saber O que está acontecendo De repente O pastor Pega o altar E disse Irmão Vamos fazer a despedida Todos os membros Eu já tinha contratado Já dois Obreiro Falou Corta a fita Todos os membros Dos mais velhos Aos mais novos Vão vir aqui Diante do caixão Antes que nós fechamos O caixão Ele veio despedindo E cada um que vinha Querido Despedindo a igreja Morte Tinha um curioso Para saber Tinha gente Que há medo Da pontinha do pé Para ver o que está acontecendo E tinha que andar Quando olhava lá dentro Corria e dobrava o joelho Meu Deus do céu Tem misericórdia Aí o que vinha A próxima Fala O que está acontecendo Jesus querido Aí o pastor Diz Pode vir Ele tinha que vir Empurrado O que estava atrás Empurrado E ele olhava Quando olhava Misericórdia E dobrava o joelho Porque o pastor Tinha colocado Dentro do caixão No espelho E todas as vezes Que alguém ia ver A igreja morta Para despedir Era ele que estava lá dentro O pastor diz assim Não existe A igreja morta Existe Membro morto O pastor diz assim Queridos Não existe Igreja morta Existe Membro morto E quando você perceber Que a igreja está morta É porque você está morrendo Por isso que toda Quinta-feira Que vai ser despedida A igreja morta Vai ter oração Glória a Deus Senhor Fala com o teu irmão Você precisa orar Não você morre Amém Vai precisar Eu vou colocar o caixão No sexta-feira Ela está agarrada Queridos E quarta-feira Tem o conto oficial Nós estamos aqui Ministrando a palavra de Deus E orando por todos Amém E sexta-feira Está aqui outra vez O pastor William Vai estar ungindo todos vocês E a sua esposa Amém Que Deus abençoe a todos Deixa eu fazer uma pergunta Mais importante Que esta noite Tem alguém que quer aceitar Jesus Entregar sua vida Para Deus Tem alguém que quer reconciliar Se tiver alguém Levanta suas mãos Nós vamos orar por você Tem alguém que quer tomar Essa decisão Essa noite Que Deus abençoe Amém 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 Mas é um amém Amém ou amém não Amém Glória a Deus Então fique de pé Vamos terminar o tudo Que Deus abençoe a todos Amém 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 Fica de pé Glórias a Deus 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 seja louvado Amém querido Amém Fala com o Perno Nós somos uma igreja viva Nós somos uma igreja viva Porque nós oramos Porque nós oramos E eu preciso te convidar também Todas as mulheres Aqui tá Temos oração no domingo Para as mulheres Pela manhã A partir das oito horas De oito De oito Às nove horas da manhã Amém Amém Quase as mulheres que oram aqui Deixa eu ver Glória a Deus De oito A nós Amém querido Amém Saia da sua cama Mais cedo domingo E venha orar Em nome de Jesus Vamos agradecer a Deus Por esta noite Por este culto Por tudo que ele fez Mais uma vez Amém Coloque a mão no seu coração Intercete pela sua família Agora Em nome de Jesus Cristo Senhor Deus Pai Nós te agradecemos Esta noite Por tudo que o Senhor Operou Por tudo que o Senhor fez Abençoe meu Pai Que for uma tremenda E poderosa vida Do teu povo Leva cada um Meu Pai Que bota pra casa Guardada Protegida Livra meu Pai Cada um De todo o mal Ó meu Deus Que este final de semana Seria o final de semana É pleno de notícias boas Como diz o seu ser Que o Senhor possa Deus abençoar Cada um De forma rica E imensurável Determinamos meu Deus A tua vitória E a tua bênção Em nome de Jesus Quem entendeu Diga amém Amém Quem recebeu Diga amém Amém Leva a sua mão Acima dos céus Quem lhes é oração De posição de mão O pastor vai estar aqui na frente Ele vai orar com você Amém Amém O amor de Deus Do nosso Pai Amém Que a graça Do Senhor Jesus Cristo Amém Que a comunhão Do Espírito de Deus Tenha com todos Amém Não só agora Mas para todos Repõe Passe Deus Mas acompanhe Pega na mão Pelo menos 400 pessoas Só nasci Domingo Quero você Aqui Pega na mão Pega na mão Tchau, tchau. Tchau. Tchau.